Vocês sabem quais são as patologias que mais acometem os ciclistas? Então fica ligado nesse vídeo e confira! Hoje a gente vai estar falando sobre as principais patologias que acometem os ciclistas. Hoje em dia, esse é um esporte também muito feito, realizado pelas pessoas, principalmente pós-pandemia, que aderiram à atividade, ao ar livre. Então eu vou falar para vocês sobre as patologias que vêm acometendo os ciclistas. Primeira patologia, a dor no pescoço. É importante que o ciclista faça alongamentos. O corpo precisa estar alongado antes de começar a prática do esporte. Então faça pequenos alongamentos antes de começar para evitar esse desconforto, pois o ciclista vai ficar muito tempo sobre a bicicleta, né? Vai encontrar desníveis na rua, onde ele vai estar precisando controlar a bicicleta e acaba gerando essa tensão no pescoço. Então é importante que se faça alongamentos e não permita que isso ocorra, evitando algumas lesões mais graves, como um problema na região do trapézio, um nódulo muscular. Então é importante sempre trabalhar com esse alongamento, certo? Cuidando sempre da sua região cervical. Uma outra patologia que também acontece com ciclistas é a síndrome do túnel do carbo. A gente tem um nervo mediano que passa na região das mãos e do antebraço. Como o ciclista precisa controlar a bicicleta, às vezes ele pode acabar forçando muito o punho para manter essa bicicleta firme e isso vai gerando uma inflamação nesse nervo. Então é importante também ter essa estrutura muscular forte e flexível do punho. Então faça alongamentos, trabalhe a região de força de membros superiores para evitar que isso aconteça, pois você fica muito tempo numa posição e acaba gerando essas lesões. Outra lesão que acometem os ciclistas é a síndrome do trato iliotibial. A gente tem na região do quadril até o joelho um tendão que se ele fica inflamado pode haver dores. Então o ciclista vai relatar a dor na lateral do joelho. Então é importante também que a nossa parte do membro inferior, da coxa, do glúteo, esteja forte porque se tiver uma fraqueza muscular, ela vai gerar essa dor no joelho por ser um movimento repetitivo. Então é importante lembrar sempre o ciclista que a gente precisa ter o corpo todo forte. Não é só uma região, é preciso trabalhar toda a musculatura para poder suportar esse movimento. Também pode ocorrer outra patologia que é a dor na lombar, pois o ciclista ele fica inclinado para frente. Então se você tem a musculatura da região lombar fraca, você vai sentir um desconforto no meio da corrida. Então é importante deixar essa estrutura forte também para evitar compensações erradas e dor no final do movimento. E a outra patologia que também acomete bastante os ciclistas é o formigamento nos pés. Às vezes ele pode estar com um tênis ali que é específico para ciclismo, é muito apertado e às vezes pode ocorrer esse formigamento nos pés. Então é importante trabalhar também a região da panturrilha, região do tornozelo para evitar esse formigamento. Então o bilates vem sendo muito bem alinhado com esses esportes repetitivos porque a gente vai tratar o aluno como um todo. A gente vai trabalhar alongamento, flexibilidade, postura. Então vão ter exercícios que vão trabalhar específico para esse ciclista e evitar essas lesões que acometem eles na hora do esporte, correto? Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, aproveite, se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos. Um beijo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho